Bom dia pessoal, boa noite ou boa tarde, não sei que hora que você vai ver esse vídeo né mas seja bem-vindo para mais um vídeo do nosso canal, Jair Milton, Pastor Ovelha então, observa para você ver que maravilha né, é um reprodutor da raça Santo Inês esse reprodutor pessoal já estava vendido aqui para o cliente né, a gente vai fazer a entrega essa semana o cliente comprou, ficou muito satisfeito, esse animal é daqui da propriedade, fazendo água fria ouvindo os canaã, a propriedade fica aqui próximo em Barra do Choça da Bahia então pessoal, esse reprodutor vai para a região aí de Barra do Choça, Bahia né então, observa para você ver que maravilha, o cliente está fazendo nova estação de monta no rebanho de ouvindo dele aqui pessoal, a gente tem o reprodutor da raça Dorper, os reprodutores da raça Santo Inês e os animais da raça Boé né, sempre a gente tem disponível para venda para você adquirir, sempre eu deixo o telefone para contato aqui na tela do vídeo só você correr lá e já ligar logo para o proprietário e já garantir o seu que ainda tem reprodutor de bom escório para você estar fazendo a estação de monta no seu rebanho fica com esse vídeo de hoje né, se você gostou já vai deixar aquele like se não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho para não estar perto dos próximos é nóis e tamo junto é nóis e aí